E fala galera, eu acho que quem tá falando aqui é JP Game Pay e hoje pessoal já me chocando com ele e eu falar um pouquinho baixo, vai chocar com o pé e fora para a partida. E se você tiver gostando desse vídeo, vai deixando o seu joinha e se inscrever no canal. Primeiro dia. Eu só posso tentar fugir, tu vai de novo, dessa vez não vai conseguir. E aí 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 O que é que eu vou fazer? 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 Não, ele sempre nasceu Tá repreendido em nome do céu Ele mutou de canto Espera aí, tá com a hora eu sei Pessoal, tô morrendo agora Eu vou botar a chocar esse véio Fô Ele já não tá mais aqui Pessoal, eu dormi Ai, ai Não, eu vou botar a chocar Que não foi, que foi mesmo Fô, que é certo Aqui também Aqui também já olhei E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?